Música Encarou a marcação no Chitiva, ficou ali atrás para a Paula Almeida, fez um toque na frente, se esforçou por lá O William, o juiz paralisou, marcou a falta, está aí o Epifânio, o Alex vai chegando, a torcida fica acesa, vamos para nove minutos do primeiro tempo O Elano já vem com a bola ali de baixo para o braço direito, o Diego aguardo, o Elano falou alguma coisa, o Diego fez que sim E aí você está revendo o lance ali, houve falta ou não? Houve, o jogador do Santos foi proteger e foi raspado por baixo, o juiz marcou a falta, depois fez cara fogo Quem é melhor para essa cobrança aí, o Alex chegou cheio de vontade, mas o Alex bate na pancada, ali é mais jeito É, o Diego tem boas condições, o Alex também, dependendo da movimentação e da armação que eles fizerem ali Se o Diego passar, o goleiro sair um pouquinho, se o Alex bater no canto dele, pode entrar, ele bate muito forte Você viu ali, 22 metros, a barreira na posição correta, o efeito virtual dos 9,15 metros ali mostra a barreira na posição correta Tem um jogador que está dentro ali da área dos 9,15 metros, Diego, próxima bola, Alex mais atrás Mas partiu o Alex para a direita, uma bomba, explodiu no peito do Pérez Mas aquilo que eu digo, ali é para bater com jeito e buscar o ângulo É, mas eles tentaram aquilo que eu falei antes, com a ameaça do Diego ali, eles esperavam que o goleiro desse um passinho para o lado Se ele desse um passo, do jeito que a bola foi, veloz, ela entraria Porque ali para bater com força só tem aquela passagem para a bola Que é exatamente onde o goleiro fica Obrigado 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 Obrigado